Vamos pintar esse cabelo. Você vai precisar de um marcador e de alguns lápis de cor. O marcador que eu tô usando pra pintar o cabelo é esse daqui da CIS. O contorno da mecha que você vai começar pintando. Aí você pinta como eu tô pintando aqui e sempre deixa o meio em branco, porque vai ser tipo as luzes. Não vai ser todos os gominhos que vão ter luzes, mas aconselho você já deixar um espacinho em branco e aí qualquer coisa a gente só fecha no final. Ufa, pintei! Olhem só o que eu disse, tem muita luz, então eu acho que acaba poluindo um pouco o desenho, então vamos apagar um pouco delas. Não tem muita ordem, eu acho que isso aí fica do seu gosto, daí você apaga o quanto que você quer. Tampei alguns. Agora você pega esse lápis branco e começa a esfregar pra fazer as luzes saindo um pouco. Faça isso em cada ponto de luz, isso dá um efeitinho bem legal. Olha só como já fica mais bonitinho. Agora você pega um lápis com um tom mais escuro da cor do seu cabelo e vai fazendo a sombra nos cachinhos. Eu gosto de fazer a sombra em cada ligamento, tipo aqui, aqui, aqui. E ficou assim. Eu ainda acho que eu exagerei um pouco nas luzes. E aí, o que vocês acharam?